Música O encontro acontece na sede do Tribunal Capixaba. Calcula-se que em todo o país as dívidas da União, Estados e Municípios em ações de precatórios cheguem a 97 bilhões de reais. A gestão de precatórios é um dos desafios da justiça em todo o país, já que envolve contas públicas e o direito dos cidadãos. Os tribunais brasileiros têm dedicado um bom tempo da administração em busca de soluções. Equipes específicas foram montadas para garantir a aplicação da justiça através dos pagamentos devidos. Aqui no Espírito Santo, em cinco anos, o setor responsável conseguiu quitar mais de 2.100 precatórios com pagamentos que passam de um bilhão de reais. Foi um esforço muito grande, em aproximadamente cinco anos, mas que foi feito de forma organizada, de forma planejada. Tivemos juízes, tivemos procuradores envolvidos e contamos com o apoio, tivemos o apoio completo do CNJ. Apesar do esforço da justiça para dar uma resposta mais rápida ao cidadão, os casos de longas esperas ainda são comuns no país. Porque o poder público, na verdade, ele é um mau pagador, mas ele é um bom recebedor. Para receber da população, daqueles que devem, o poder público cobra com uma certa rapidez. Porém, para a EFE de pagamento demora muito tempo. A gente sabe que existem precatórios por aí que têm mais de 100 anos para serem recebidos. Há pouco tempo mesmo lá no Tocantins, nós tivemos que pagar lá um precatório de um casal que estava há 20 e tantos anos esperando o dinheiro. Até a senhora pegou no final e me disse o seguinte, doutor, eu posso dar um abraço no senhor, porque o meu esposo está à beira da morte, está com câncer terminal, e eu estou há 20 e tantos anos esperando receber esse dinheiro e até agora nada. Nós tínhamos uma propriedade aqui, essa propriedade, infelizmente, o Estado desapropriou e nunca nos pagou. Às vezes, comete-se muita injustiça nesse país e o poder público, infelizmente, é um dos mais responsáveis por essa atitude. Através da troca de experiência, os juízes esperam aprimorar a gestão e unificar os procedimentos em todo o país. Por isso que eu estou aqui, para aprender novas práticas, conversar com os colegas, para ver se for o caso implantar lá, e trocar informações. O importante do gestor público é ter a humildade de estar sempre aprendendo, nunca achar que sabe tudo, porque nós, na verdade, não sabemos quase nada. Nós temos que estar sempre aprendendo diariamente. Essa é a minha função, é por isso que eu estou aqui. Essas encontros, essas reuniões de trabalho dos gestores de precatórios, elas surgiram exatamente da necessidade de se debater, de se aprofundar esse tema, que, num primeiro momento, ele não ocupava, assim, um local de destaque, um local merecido de destaque, no âmbito dos tribunais de justiça. A ação do CNJ, em alguns tribunais, acabou por evidenciar que havia necessidade de uma atenção especial, de se controlar de uma maneira mais efetiva os pagamentos, em virtude de algumas irregularidades, que acabaram por ser detectadas em correções do Conselho. E aí, com o início desses trabalhos, se detectou também que havia uma série de distorções, ou de falta de uniformidade, digamos assim, nos procedimentos. E aí surgiu esse grupo de gestores de tribunais, a partir de uma reunião em Brasília, informalmente, inicialmente, e hoje já alcança, assim, um grande corpo, nós já temos reuniões formais com gestores, se institucionalizou o debate acerca da questão.